Curiosidades de circo Vamos começar pela palavra Circo, do latim, circus Círculo, anel, lugar onde jogos acontecem Os circos máximos Foi o primeiro circo famoso constatado historicamente Foi inaugurado no século VI a.C. com capacidade para 150 mil pessoas Entre as atrações havia corridas de carruagens, lutas de gladiadores, apresentações de animais selvagens, pessoas que engoliam fogo Foi destruído em 40 a.C. no incêndio e foi substituído pelo Coliseu em Roma O Coliseu é um anfiteatro, mas pode também ser considerado um tipo de circo Quando os primeiros artistas europeus circenses chegaram ao Brasil Eram poucos os lugares que tinham estradas Por isso, eles faziam picadas Ou seja, abriam caminho pelo meio do mato com facões Assim, foram importantes parceiros dos tropeiros condutores de gado Ao abrir novas estradas para as cidades Dessa forma, os artistas de circo estiveram presentes nas origens de muitas cidades Os circenses têm que estudar geografia, política e a economia das cidades Para poder instalar a lona de circo e ter público para os espetáculos A montagem de um circo consome em média 8 horas Desmontá-lo, por sua vez, leva a metade do tempo A primeira escola de circo do Brasil e da América Latina foi a Academia Piolim Fundada em 1978 em São Paulo Em geral, quem trabalha no circo mora nele Leva uma vida de nômade, viajando por diversos lugares Os filhos de profissionais do circo têm direito a frequentar normalmente as escolas da região Onde o espetáculo está em cartaz no Brasil Como muitas famílias circenses vivem numa vida nômade Foi criada uma lei que obriga as escolas municipais e estaduais de todas as cidades do país A receberem os alunos, mesmo quando não há mais vagas Lei nº 301, de 13 de julho de 1948 Dispõe sobre matrícula nas escolas primárias para os filhos de artistas de circo Geralmente, os integrantes do circo apresentam mais de uma atração no espetáculo As pessoas correm nos bastidores para trocar os figurinos e estarem prontos para entrar novamente Muitos também ajudam nas barraquinhas em que há a venda de alimentos e bebidas para o público em geral A maioria dos grandes zoológicos brasileiros começou suas atividades a partir da doação de animais dos circos O zoológico de São Paulo, por exemplo, recebeu diversos animais do circo Charles Bell Leões, ursos, macacos, entre outros Nas regiões norte e nordeste do Brasil, existem circos sem cobertura Chamados Tomara que não chova ou Penico sem tampa Nessas mesmas regiões, existem vários circos muito pequenos E são a única atração artística que as crianças têm acesso Nesses cirquinhos, o palhaço é a figura mais importante No Brasil, em várias cidades da região sul e em algumas do sudeste Existem muitos circos com apresentações de teatro Conhecidos como Circo Teatro É somente por meio deles que algumas pessoas têm a oportunidade de conhecer o teatro É somente por meio deles que algumas pessoas têm a oportunidade de conhecer o teatro É somente por meio deles que algumas pessoas têm a oportunidade de conhecer o teatro É somente por meio deles que algumas pessoas têm a oportunidade de conhecer o teatro É somente por meio deles que algumas pessoas têm a oportunidade de conhecer o teatro